Palhaço do funk oficial, solta, solta a putaria porra Eita, é o DJ GBR Que eu vou pousar o teu cabelo E eu vou fazer tu de matoca Que eu vou pousar o teu cabelo E eu vou fazer tu de matoca Toma, 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 toma Sequência de Soca 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 Soca, 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 soca Soca, soca, soca Delado de supermortes Supermça de soca Soca, soca Soca, 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 soca- Eu sou Caz, eu sou Caz incidentada É 700 por minuto e o vovô gosta de Beleza Soca, soca, soca Sequência de soca, soca, soca Eu vou postar o teu cabelo Eu vou fazer tudo de mataca Eu vou puxar o teu cabelo Eu vou fazer tudo de mataca Toma, 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 toma Uma sequência de soca xoca 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 x0 Tirado da sub e log é Sem pensar de um soca, 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 soca Soca, 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 soca